Música Estamos aqui com o prefeito de Luciara, o senhor Palhaçu, e queremos falar com ele a respeito de dois assuntos. A BR-158, que é o novo traçado, e a MT-100, que liga a 242 ao seu município. Prefeito, hoje foi anunciado um novo contorno aqui em Água Boa, pelo governador Taviano Piverto. E a MT-100 até agora nada, como é que o senhor vê essa situação? Olha, sobre o novo contorno lá, é a maneira que vai ser resolvida, que eu penso que vai ser resolvida, através do governador. Porque tem muitos anos rolando isso aí, tem mais de 50 anos e não sai. E sobre a MT-100, tem um projeto já feito que deveria já estar pronto, essa MT-100. E a gente está com essa perspectiva que deve ser aprovada logo em breve, e a ordem de serviço para começar a MT-100. O senhor está falando das questões ambientais? O nosso problema lá, eles falam da questão ambiental, mas lá não tem nada com a questão ambiental, que já foi feito um projeto, foi até licitado na época, os órgãos financiados na época eram o Banco do Brasil, o BNDES, e não tem nenhuma reserva homologada pelo governo federal lá não, que interfere nisso aí não. O que manda é fazer a obra e começar e fazer. Porque lá fica dentro dos dois municípios, que é do município do Ceara e São Fez do Araguaia. Então, o que manda é querer fazer, é ter ação, e trabalhar que vai fazer. O que o senhor está fazendo para poder agilizar esse empenhar a base? Você tem visitado a SEMA, você tem visitado os órgãos, a CINFRA, junto com o secretário Marcelo, para ter agilidade nesse trecho do senhor ali? Olha, eu conversei esses tempos lá, conversei até com o vice-governador, conversei com os deputados, o deputado federal, o Carlos Bezerra, com a Tete Bezerra. Então, ela deu um andamento na coisa, para ver se acontecia. Nós estamos esperando aí, ver o que sai. Não sei se vai sair logo ou vai demorar mais um pouco, mas o nosso interesse é que saia logo, porque senão o tempo está passando e as coisas não acontecem. Hoje, qual é a realidade da estrada lá? Como é que está? Péssima. Péssima das péssimas mesmo. São 60 quilômetros ali. 60 quilômetros. E nós queremos que as coisas melhorem, né? Isso vai melhorar através do asfalto. E na questão do meio ambiente, se o meio ambiente, as pessoas que representam o meio ambiente, elas entenderem mesmo, eles sabem que o asfalto que resolve o problema para degradar menos o meio ambiente, né? Hoje, só tem uma alternativa lá, que sai pela 412, né? Onde é que está aquela outra rodovia ali? Não, lá está interditada, né? Por enquanto, é outra alternativa que nós queremos terminar ela também. O que está faltando ali? Já tem umas pontes que eram para ser concluídas? Não, só foram concluídas duas pontes e as pontes principais estão sendo para ser concluídas ainda. Falta um monte de poeiro, né? São as maiores, né? É, o maior. É do Rio Xabantim, com 70 metros, levantou a terra, encascalhamento, né? Se acontecer isso aí, vai ser uma melhora. Aí nós vamos trabalhar em cima dela para que nós termine ela, nesse ano e no ano que vem.